COSMICILLER 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 OU BISTRAGER A RENTELA RETA SCAN O PRIMEIRO DITO 10 DE BUDO SEMPRE LEBA UNO VIDA LOUCA CHANCES SAFA NA STREET SEMPRE FOI POCO E INFELIZEMENTO SORT E NEMI NUNCA GATOU O CANGA TÁ DENTO ORIENTA NEGAS A TÁ CREM DA BOCA BOY DA ALCOHOL E COSUME O E PISTOLAS TÁ VAS A LUME CHO A RENTA PRONTANDEIRO MAS SE ZERKA TÁ ASSUME NÃO GANHA NÃO PERDE ALGO DINHEIRO NA BATOTA NÃO FAZI BOE DA MERDA POIS TAQUEI ALGO NOTA BABILÃO CHIGA POM DEITADO NA CHOM CAÇADEIRA NA CABEÇA CARREGADA EM MUNIÇÃO NÃO TIVO ENVOLVIDO EM BOE DA CONFUSÃO ARGUENTA MORA SEM QUE SEBE QUALQUÉ RAZÓN TUDO DIA MESMO ROTINA NADA DE DEFRETE MORITA PENSA NO FUTURO SEM QUE SEBE DE PRESENTE O OUTO ORIENTADO FICA SÓ COM GANHA TENG POR ISSO QUE NÃO TRIPA NÃO TOMA DE ARGUENTA NÃO CAMPAÇA BOE DA PLANOS NA CURAÇÃO RANCO A STRETE NÃO DUTOR VIDA NÃO PROFESSOR CONVIDO AQUI TA LEBA CATA DRAPAS TA PRONTO ENTÃO VIVO E REALIDADO NÃO GANTA VIVO NÃO CONTO ORIENTO É HERO HERO CONTA CONTO NICA TEM FIALHO LICA TEM DESTORMOS MIGAS PSICOPATAS STRETE MANICONOS É TULO PECADORES TENTARO FAZER UM ONLY TRAGO VERDO CORRUPTA AUTORIDADES ESLEI MIGAS NA ETO ALTA CRÊ SOBRE SEI TEM DESTORMOS MIGAS PRA CELES E OI A PANHA E A PANHA E A PANHA E A PANHA GOSSA E TAS PERA PASSO TEM GOVERNO QUE CRÊ MANIPULANDO SE VAM BEBÉ NÃO TEM QUE LUTA PAQUE QUE NU CRÉ VIDA TRA TUEI MORTE TAMBÉ ANDA COBO PÉ CABO PERDE FÉ OI NHO DEOS PROTEJAMO CONTA TUDO QUE ESQUE É MALO COQUÉ PASSO É FALSO PODE SER FATALO TUDO DIINHA COTA TEM REZA PARA MIM PÁ LIBRA DE CHUSH E PRA CEDO QUE CHEGA INHA VINHA ANSA TA FARTA OI ANHA QUENTES TAMOR ANSA TA FARTA OI ANSA TA FARTA OI ANHA QUENTES TAMOR ANSA TA FARTA OI ANHA BRÓDAS DE POLÍCIA TAMOR E NA DESCONTRA CANTADA PÁ VIVI NA DESCONTRA PAMOTO NINA STREET NIGAS ATA FRONTA OI ANHA ORDEUS OU CUSSA GUIDA DESEJA LIBRANDO DE BOCA FEDE E TUDO INVEJA QUE TUDO ARGUENTA COMETE SE ESPECA MA TCHOU BRÓDAS INOCENTE E NA CANAS TA TRANCADO UNTA REZA É PARA TUDO QUE AS TROPAS QUE ESTÁ NA CEL TAMBÉ PARA TUDO QUE AS NIGAS QUE EDIMEL UNTA MANTINHA A PAUSA UNCA TA MISCHE UNIQUE NUCA MUBEM FAZIA BOZINÃO MERDA TÁ TELO NÃO BAIRRO NÃO GUIDA OU NÃO GUIDA OU CHOU MERDA TÁ CONTISSE PAUTA QUE ESTÁ DE DE FUGA NIGAS TÁ PERMANISSE MAIS UMA VEZ BABILÓN NA STREET JÁ APARESSE NU SEGUNDO VAZIO TUDO TROPAS DESAPARESSE FUGA AUTORIDADES CES NUCA TÁ OBEDESSE GUIDO TÁ OU QUE NIGAS TÁ PERDESSE APENAS MAIS FORTE QUE NA STREET JÁ APARESSE NAQUELAS RUAS PREGOZAS CHEU NIGAS TÁ ENLOUQUEÇA GOVERNDO CORRUPTA AUTORIDADES ES LEI NIGAS NÃO GUIDA TÁ CRÊ SOBRE SEI TCHOU BRÓDAS YANG RAY PASSEU YANG YANG PAY BACANA YANG PAY GOSSA E TÁ ESPERA PASSE COTEM COTEM GOVERNDO QUE CRANCE MANIPULANDO SE GOM BEBÉ NU TEM QUI LUTA PAQUE QUI NU CRÉ VIDA TÁ TOUÉ MORTES TAMBÉ ANDA COM BUPÉ CABO PERDEM FÉ NU TEM QUI LUTA PAQUE QUI NU CRÉ NIGAS NÃO GUIDA TÁ CRÊ SOBRE SEI TCHOU BRÓDAS YANG RAY PASSEU YANG YANG PAY BACANA YANG PAY GOSSA E TÁ ESPERA PASSE COTEM GOVERNDO QUE CRANCE MANIPULANDO SE GOM BEBÉ NU TEM QUI LUTA PAQUE QUI NU CRÉ VIDA TÁ TOUÉ MORTES TAMBÉ ANDA COM BUPÉ CABO PERDEM FÉ TEN QUI LUTA PAQUE QUI CHILD TEN QUI AUITOR